Representantes do agronegócio e do governo federal debateram a ampliação do mercado externo para os produtos brasileiros. Para conseguir isso, uma das estratégias é encontrar parceiros nos países com que o Brasil quer fechar novos negócios. Só no ano passado, as exportações do agronegócio brasileiro chegaram a 88 bilhões de dólares, o que representa 46% de tudo que o país vendeu lá fora. O setor resiste à desaceleração da economia. De janeiro a maio deste ano, foram mais de 48 mil novas vagas formais de emprego na área agrícola, segundo informações do Ministério do Trabalho. E o país busca expandir ainda mais o agronegócio. O setor estima que as exportações do agronegócio brasileiro podem chegar a 300 bilhões de dólares por ano. E para atingir essa meta, é preciso conquistar novos mercados, já que produto o país tem de sobra. Para aumentar o peso do agronegócio na balança comercial brasileira, representantes do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Agência Brasileira de Exportações e Investimentos e de Instituições do Agronegócio se reuniram para discutir o Panagro, projeto para a promoção comercial do agronegócio brasileiro. As dez entidades do setor produtivo presentes na reunião representam 40% de todas as exportações brasileiras. O programa será focado no acesso a novos mercados, melhoria da imagem do agronegócio brasileiro no exterior e na adição de valor às marcas. Criar uma alternativa de nós explorarmos esses novos mercados, abrirmos novos mercados, consolidarmos os mercados que nós temos. O Brasil tem defendido sempre, tem uma saída clara, evidente pelo agronegócio. Não que a indústria não vá se recuperar, claro que vai, mas o agro é muito mais rápido, está pronto para fazer. E aí nós precisamos acessar o mercado. A produção agrícola brasileira é vista no exterior como agressiva ao meio ambiente e um dos focos do programa é mudar essa imagem. Um dos grandes benefícios que o Brasil tem hoje é uma conjugação muito positiva entre o agronegócio e o meio ambiente. O Código Florestal Brasileiro é um avanço extraordinário, único no mundo, não tem nenhum outro país que tenha essa condição de fazer o que o Brasil está fazendo. Se fosse aplicado em outros países do mundo, impediria a agricultura. De modo que nós temos um trunfo fabuloso, que é um elemento aglutinador de todos os segmentos, importante para promover uma reveravolta na imagem do Brasil no exterior, especialmente de uma imagem muito distorcida por razões diversas, inclusive alguma de natureza leviana e mesmo venal, que impede o crescimento do agronegócio do Brasil no exterior. O Brasil já detém 7% do mercado internacional do agronegócio e a meta é chegar a 10%. O coordenador do Panagro explica qual é a estratégia para conquistar novos mercados. Uma das coisas mais importantes para se abrir novos mercados é conseguir ter aliados locais nos países que pleitem a mesma coisa que a gente, que queiram comprar, por exemplo, carnes brasileiras. Então nós vamos fazer esse mapeamento, por exemplo, dos aliados lá fora. E vamos trabalhar com eles, e eles vão nos ajudar a abrir esse mercado. Obrigado. Obrigado.